Em nome da Confederação Sindical das Américas, CSA, quero aqui expressar total apoio à greve dos trabalhadores dos aplicativos no Brasil, que hoje se estende para vários países, Chile, Equador, Guatemala e México. Dizer muito claramente, nós somos trabalhadores, não somos colaboradores, não somos empreendedores, não somos empresas individuais e como trabalhadores nós temos direitos, direito a organizar, direito a negociação coletiva, direito a proteção e a seguridade social. Como trabalhadores e trabalhadoras, queremos que os trabalhadores em aplicativo e trabalhadoras organizem o sindicato, felice a uma central sindical e venha para a CSA. O sindicato é a casa do trabalhador e a CSA é a casa do trabalhador e da trabalhadora nas Américas. Força na sua greve e juntos venceremos.